Música Primeiro, acho que estão fazendo o teste de catuxa Aqui, por favor, é a Ana, Lu, vem cá, por favor As duas gatinhas aqui, estão fazendo duas, estão fazendo o teste pra gente, né? Pois é, espero que vocês consigam passar Mas só tem uma catuxinha só, né? A catuxa foi hiper emocionante, você se lembra? Que tinha uma gatinha chamada Luciana, né? Fez o concurso A Luciana até hoje, eu acho que não é peço que ela é paquita Mas ela só fez o teste Mas a Catu mesmo aqui foi a vencedora, a Ana Paula A princípio também, deixa eu esclarecer Ela fez o teste com a outra menina, que é a Luciana E todo mundo vê se a Luciana também foi paquita Não, ela fez o teste só A Luciana é vendramine Fez apenas o teste Quem passou foi a nossa Ana Paula Que é a verdadeira e única catuxa Né, Catu? Tu fez o teste com a Luciana vedramine, lembra? Que todo mundo acha que até hoje ela foi paquita E que você foi a paquita e ela ficou só no teste, lembra? Foi, eu não acreditava que eu fosse ganhar Porque eu era muito ingênua De repente peguei a Luciana, que já era modelo Já conhecia as coisas Uma cara linda, maravilhosa Você dizia, não, eu vou perder, não dá E eu era tímida Mas graças a Deus Essa sua frase, que tudo tem que ser, será E pra gente lutar pelo que a gente quer Eu consegui Agora vai Enquanto é tempo Uma vida não é só momento, não Agora vai Enquanto é tempo Uma vida não é só momento, não Agora vai Uma vida não é só momento, não Uma vida não é só momento, não